Olá pessoal, aqui é o Carlos Marchinhos para mais um vídeo de embarcada em 5 minutos, dessa vez para o dia 3 do 6, com os fechamentos do dia 12. E vou ver se pode ficar caindo de novo, 0,8%, ele está em uma área branca, em branco, sem os suportes de resistências, que vai até os 61.400 pontos, então ele toca na mínima do dia no suporte, mas volta para fechar acima do suporte, ainda dentro da área em branco. Ele fez isso aqui quando estava subindo antes de cair e fez isso agora caindo, deu uma boa quicada aqui e voltou para fechar aqui dentro. Se nessa terça-feira ele ir subindo e voltar para casa dos 62.000 pontos, é uma indicação de que a gente está em uma baita indefinição e que o Ibovespa vai ficar nessa região entre 61.000 e 65.000 pontos durante um tempo ainda. Se ele continuar caindo por outro lado e perder os 61.400, ele vai entrar em uma região que leva para baixo dos 60.000 pontos na região dos 50 e poucos mil pontos de novo, entrando nos 59.000 que vai ser a primeira parada. Então a gente tem nessa terça-feira esse pequeno viés para acompanhar. Aqui o Ibovespa Futuro, que também chegou perto do seu suporte, no caso aqui no Fibonacci, está para os 61.200, mesma coisa. Se ele perder isso daqui, ele aponta para os 60.300 pontos, praticamente na região aqui onde ele vai para baixo dos 60.000, entra na casa dos 59.000 pontos. Então, tanto o Ibovespa Futuro como a Vista corroboram a mesma posição. Falou agora do dólar, que subiu para perto do seu limite de 3,34. A máxima do dia foi 3,34, mas ficou no 3,33, aí no finalzinho. O que a gente está esperando do dólar? Se ele passar para cima do 3,34, for com vontade para cima, ele tem projeção até o 3,50. Aqui em cima, 3,50, é esse último topo aqui, então ele tem projeção até o 3,50. Tem uma resistência intermediária aqui no 3,42, 3,43. Mais ou menos nessa máxima aqui do dia 18 de 5, da oscilação forte, foi até o 3,41. 3,41, 3,42, 3,43 seria a região mesmo aqui da primeira resistência, e aí o 3,50 seria o nosso objetivo, e isso, repito, se ele ficar acima do 3,34, que ainda não ocorreu. O Ibovespa está prestes a cair para baixo do suporte importante, o dólar está prestes a subir para cima de uma resistência importante, os dois são inversamente proporcionais um ao outro, então faz sentido o que está acontecendo. A gente tem que esperar nessa terça-feira para ver se essa terça-feira vai ser a terça-feira negra, onde tudo isso vai acontecer. Vamos falar agora dos papéis, começando pela Petrobras, que segue ainda lutando com o 12,86, a gente tem aqueles dois suportes, 12,86 e 12,82, já são quatro pregões fechando aí na região do 12,80 e alguma coisa, está lutando aqui com esse suporte, que nada mais é do que o último fundo forte dela, mesmo antes da delação, que já tinha chegado nesse patamar, ela está lutando com esse fundo, se perder, abre caminho para chegar entre 11,50 e 11,97, naquela regiãozinha que a gente já tinha mapeado antes. Então agora da Vale 5, que segue de lado dentro da casa dos 24,35 até os 25,62, ela tinha dado uma passadinha para cima ainda na sexta-feira, mas já voltou para baixo aqui, de novo apontando que vai dar um toque no 24,35, está longe o 24,35, a Vale não está tão volátil nos últimos dias, então esse 3,5% está meio longe. Vamos acompanhando, mas não tem nenhuma projeção para ela. Aqui o Banco do Brasil, o Banco do Brasil que tinha feito uma estrela da noite, certo, aqui, apontou para baixo, já tinha dado uma caída na sexta-feira, deu mais uma caída hoje e passou para baixo do 27,22. Essa passada dele para baixo, aponta ele para o 25,00. A gente só vai precisar ver se nessa terça-feira ele realmente continua caindo, porque ele fechou muito próximo aqui do 27,22. A gente costuma dizer que quando ele faz isso, que ele está cravado no suporte e não rompido no suporte. Se ele ficar nessa terça-feira também abaixo do 27,22, dá a largada aí para os 25, e aí a gente está falando de 7% de baixa, já é um trade considerável e vendido. Falando agora do YouTube, YouTube que voltou para a região 35,15 e 35,92, ficou no espacinho em branco hoje. A figurinha dele lembra a do Banco do Brasil que a gente acabou de ver, mas não é tão bonitinha. A figura do Banco do Brasil, por ter um bebê abandonado no meio da estrela da noite, é mais forte e o Banco do Brasil está caindo mais, consequentemente. Essa figura aqui do YouTube não é tão forte e ele caiu menos, embora a mínima de hoje tenha sido a mais baixa dos últimos quatro dias, mas pela formação verdinha, ela pode ser uma marcação de fundo e ele pode subir. Aí nessa terça-feira, o primeiro papel que dá a impressão de que a gente pode ter uma alta aí nessa terça-feira, mesmo que seja uma alta de alguns papéis e baixa de outros, para o Ibovespa ficar menos 0 a 0, é a primeira indicação que a gente tem desse sentido. E para terminar, a Ambev, que também está colada no suporte, no suporte da R$18.08, se ela passar para baixo do R$18.08, ela se aponta de novo para essa região aqui dos R$17.20, onde teve a última acumulação de ombro-cabeça a ombro. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo vídeo de mercado em cinco minutos. Obrigado. 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 Obrigado.